Ei Nemo! Pai! Sim! Aquele que te fez Aquele que te fez junto com a sua mãe Se você não tem pai Você tem aquela figura paterna? Seu avô? Seu tio? Alguém? Até sua mãe pode ser seu pai Sim! Mas nesse vídeo aqui Pais que são heróis Pais que são salvadores Aquele que salvou sua vida Meu pai já salvou minha vida uma vez Mas você vai entender Os pais são picos Minha talibã Olha esses dias Falei muito de mamãe, mamãe pai Não sei o que, mas raramente eu falo de papai Papai também salva a vida velho E eu vou te falar, tem uma coisa na internet Que é absurdo Pais que salvam vidas dos filhos Assim, tem as mães que salvam também Mas a quantidade de vídeo que tem De pais salvando vida por aí É absurda Entra dentro do carro seu seu pai Eu reparei isso porque eu ando vendo Eu vi muitos vídeos na internet Eu vi alguns vídeos onde o pai tá salvando a porra da vida direto dos moleques O moleque caralho ia morrer ali O moleque ia ser acidental O moleque ia perder o braço E o pai salva a vida do moleque Bafão, bafão Eu não tô de sacanagem não, vem aqui pra provar Isso daqui pra você, então já deixa o seu like aí Essa câmera aqui tá bonita Tá padrão num fluxo E vambora ver essa parada aqui Porque segundo a minha teoria A minha teoria vai confirmar aqui junto com vocês Presta atenção Olha lá, criancinha paibola Descendo Olha o pai Urro Tá vendo? Você acha que é um absurdo? Você acha que eu tô viajando? E ele salvou a vida daquela criança Porque se aquele negocinho ali Pega Quebrava os pés Na hora Olha a criancinha Formação, calça ainda Não bebeu muito leite ainda O calça ainda não tá Sabe calcitrã? Olha lá, empurrou Foi de boa Caiu, se fodeu O pai sacrifica por você Entendeu? Olha lá Criancinha Aprendendo a andar de paz O pai foi Salvou a criança e o carro Entendeu? Pode ser de quem foi Mas olha só Herói 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 mesmo Olha lá, descendo ali ó E tem que quebrar o pescoço Pegou No braço Tá vendo aí ó? Ah mano, fala sério Se não é um herói Ó, ia morrer Ia morrer Ó Ia quebrar o pescoço O pai foi No seu pai Agradeço seu pai Vai lá e diz pro seu pai Que você é a mãe Entendeu? Vai lá e diz pra sua mãe Que faz papel de pai Que você é a mãe Alá moleque Entendeu? Tia, tia Tudo, tudo Só figura paterna Vai lá Agora Ó, 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 ó Será? Uooooooow Salvou Rapaz, aquele skate ali Tô de sacanagem não Moleque ia morrer Deixa eu pegar na grote aqui ó Pfff Moleque ia como? Morrer O pai salvou o moleque ó Ó Ó Incrível Incrível O cara ia pegar na grote Ia pegar na grote Ia matar Mano Ih, óbito Não tô falando do óbito do Naruto não É foda pra caralho Vamo ver outro Crescendo o balanço ó Muito perigoso o balanço Filho meu não vai porra de balanço não Porque pode quebrar o pescoço Entendeu? Pode ir se foder ó Ó lá o pai Salvou na hora Pegou no pezinho véi Salvou na hora Pegou no pezinho aqui ó Lindo 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 Herói Caralho o que que vai acontecer aí? Cadê o pai pra salvar? Eita porra Eita porra Eita porra Salvou no moleque O moleque querendo ir pro outro lado Pai vem Tá vendo? Se fosse a criança ali ia morrer Porque olha Olha o estado da criança ó O pai eu quero ir pra lá Eu quero ir pra lá O moleque Porra vem pra cá diacho Não Ia matar a criança Ia matar O pai salvou Ó pai ó Ó Pegou Salvou a criança Recém nascida Quebrar o pescoço ali agora Ó Pegou bonitamente Então vai dar um beijinho na testa Que bonitinho Lindo 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 Olha lá o pai Pai Se sacrificando pelas crianças ó Opa Ninja Ninja Tava dando atenção pra mais velha E salvou a mais nova Oh não né menina Olha Cê é louco Cê é louco ó Repetindo aqui O heroísmo Ó Ninja Ninja Com a clima do poder do jabutinha ainda hein Pai super heróide Super heróide Ó lá no trike Só tomando conta o pai pegou Vem filho Tamo junto De patinho O que que ia acontecer ali? A criança ia cair e ia quebrar o que? O pescoço filho Ó lá Parado De boa De boa O pai salvou O moleque Incredible Ainda deu um pulinho O porra Essa aí é forte hein Essa aí é forte demais ó Que isso Jogou o moleque Vai filho não Ia quebrar o que? O pescoço porra Olha lá a criancinha Eita ó Eita ó Salvou Ia Mano ali ia quebrar ó Quebrou Ia quebrar Ia A cara que aquela criança ali o que? Eita porra Esse aqui foi rápido demais Eu nem vi direito Porra Ó Caraca o moleque é aqui Batei assim ó Ó Tem mais nada pra falar 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 Ia quebrar véi A mãe de boa A mãe não tem muita atenção pra isso não hein Ó Tentou quem salvou BAPS E a mãe fica rindo Porque sabe que o pai tá ali pra toda hora porra É verdade Ó lá Não Não escorrega pá Opa Pegou Great job meu Hi Tia Hi Tia Hi Tia Hi Tia Hi Tia Não tô te falando balança Qual a probabilidade desse vídeo ter 3 balanços pra foder uma criança Sete E qual a probabilidade de 3 vezes o pai Porra Ia na hora Ia na hora É a mãe rindo A mãe rindo É He 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 Whaaaaat Esse é brabo demais nego Que isso Brabaço Ó Porra Porra Brabo Ia ó Ó Ó Ó Opa Salvo moleque do sol Que isso Alvo moleque ali Ali Ia Porque Ia O desmoronamento é Ia É É mesmo? Na hora Ó Salvou moleque Ali no Ali Afagamento Ai ó Eita O pai não salva a sua vida Salva o bolo O mito O mito pegou A parada ó Salvou Vem cá filho Vai dar merda Que isso boy Ó Ih Foi embora Será que vai matar ou vai salvar o pai Tá ensinando moleque a quebrar de moto Eita caralho Foda-se a moto Salvamos a vida do moleque Ih lá vai ó Lá vai a peste Opa pegou E é o que? E é o que? E é o que? E o que? Na hora filho Pai salvou É ó Tá dando esporra Tá vendo aí tu Quebrar o pescocito Agradeceu Pai bola Ó Ó ó Criancinha fazendo merda ó Criancinha um bagulho Eu sei que eu gosto de ver as crianças fuderem aqui Mas aí eu gosto de ver também o pai salva na vida das crianças ó Salvou ali ó Ia bater a cabecinha O que? E ali E ali não ia quebrar o pescocinho não Ali é traumatismo crâniano Ia dar B.O. hein E op Ia cair ó Ia cair Ia cair Ia cair Só cair e não ia quebrar o pescocinho não Ali só ia ralar o gelinho Criança ó o pai EEPA Mas aí Caralho Testinha Pá Testinha Como? Testinha Mito Testinha Pá Mito Como? É o que? Ah espinha Opa Vem cá Pai salvou Opa Bola voando Bola voando Que isso Feira O cara tava voltando do banheiro com a filha e foi pegar a bola Oh Oh Mito É minha Que isso véi Ih cara Vai morrer O que tá acontecendo hein Moleque tá engasgado Moleque tá engasgado Dá porrada nele Caralho caralho tá dando porrada no moleque Que caralho tão pensando que tão agredindo não Salvou a vida do filho porra Era um pedacinho de carne Ó criancinha ó Tchu 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 Não Calma 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 Pegou moleque Salvou Pai bola Ih ó Ih rapaz Parece aquele Paranormal lá Ou Atividade paranormal Parece né Eita Salvou Pai Pai reflexo ó Pai só Salvou Pai só Salvou É E aí Vai ter salvamento aí Salvamento Eita Pegou de cabeça pra baixo Jogou pra cima Cresceu Cheguei Dá uma risadinha E lá vai carrinho Que isso mito 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 A criança aí ó Fechou a criança sozinha Com a porra da caixa Eita Eita Pai salvou Pai salvou com o pé Pai salvou com o pé véi Mito Todo mundo fica falando Ah o ratão fede Ah o ratão é gordão Ah o ratão tem vitíligo Ah o ratão parece que é recorte Mas o ratão naquele dia foi o cara que me acolheu entendeu Mas tô falando que eu não sou o pai do Mini Ratinho não Se arrombaram Não sou Falar nisso O O Mini Ratinho sumiu né Ninguém tem mais notícia do Mini Ratinho Foda O que que você acha que aconteceu com o Mini Ratinho Morreu Eu tô falando eu não sou o pai dele mas eu ajudei o Mini Ratinho quando o Mini Ratinho tava precisando Aí você que viu esse vídeo até o final Peço pra você botar nos comentários o que você acha que aconteceu com o Mini Ratinho É que eu tô tentando criar interatividade aqui entendeu nos vídeos O que aconteceu com o Mini Ratinho hein né O que diabo aconteceu com o Mini Ratinho Ai eu não É a vida né É sim Deixa o seu like aí Tô indo nessa Muito obrigado por ter assistido até aqui Mas os pais são foda ó Virou meme Hehehehe Aqui no canal sim Hehehehe Fui meu coi Fui meu coi Fui meu coi Fui meu coi